Eu lembro exatamente, há pouco mais de um ano, eu editando um vídeo de limpeza que eu tinha feito e percebi como eu tava desleixada, gente. E não é porque eu trabalho com a internet que eu me preocupo com a minha imagem. Eu acho que a gente tem que se preocupar cada vez menos, né, com as máscaras e mais com a essência. Mas se arrumar pra ficar em casa é muito importante. Eu vou te contar hoje algumas razões por que é tão importante, tá? Eu nem publiquei esse vídeo, gente. Ele foi um marco pra eu perceber. Eu tava lá editando e eu olhava pra mim e eu pensava, como eu me deixei chegar nesse estado? E claro, gente, eu não tava me culpando ali. Eu estava, na verdade, buscando as respostas dentro de mim. E é muito legal a gente fazer sempre isso com a gente. Nem sempre a gente vai dar conta de tudo. E está tudo bem. Se perdoe por isso. Se você hoje não conseguiu se arrumar, tá tudo bem. Mas é bom a gente entrar num acordo com a gente mesma. Sobre o que a gente quer. Onde a gente quer chegar. E o mais importante, como a gente quer viver nossos dias. O hoje e o agora, tá? É por isso que eu acho que se arrumar faz bem. Mesmo que eu não vá sair de casa. Às vezes eu não saio de casa. Às vezes eu saio uma vez só pra buscar meu filho na escola. Às vezes eu vou ao supermercado. A vida de dona de casa é mais dentro de casa mesmo. E a gente tem que se preocupar principalmente com esse nosso bem-estar. E se arrumar faz bem. A ciência já comprovou que não apenas se arrumar, né? Muda o nosso estado de espírito. Mas também um sorriso. Se você está aí se habituando a não sorrir, sorria. Tente forçar esse sorriso. A ciência comprovou que isso traz uma diferença pro nosso humor todo dia. Hoje eu quero te dar algumas razões a mais. Além dessas que eu já falei. Pra que você faça o mesmo. Se arrume todos os dias. Tente entrar num acordo com você mesma. Há pouco mais de um ano então eu tive esse vídeo. Que eu constatei sobre mim um desleixo excessivo. Um desleixo não só na minha aparência, gente. Porque o desleixo, quando a gente está desleixado, seja com aparência, seja com outra coisa, vai contaminando todo o nosso ser, né? Toda a nossa forma de falar, de agir, nossa postura. Tem um livro super legal, 12 Regras para a Vida, que eu li. Que é de um empresário muito rico lá dos Estados Unidos. Ele é mais velho, então ele faz uma reflexão sobre a vida dele. E tem algo que ele fala ali que me marcou bastante. A postura da gente é relevante, tá? Então se eu gravar um vídeo assim, ó. E eu lembro que aquele vídeo que eu falei com vocês, eu estava com uma postura muito ruim. Eu estou, na verdade, contaminando tudo que eu faço. Um desleixo simples, né? A gente vê tantos pais corrigindo a postura do filho. Na verdade a gente não corrige postura de filho nenhum. Cada um de nós faz suas escolhas. A gente ensina, né? Como eu aprendi nesse livro, que a postura faz diferença e faz mesmo. Repare que você contamina. Então lá naquele vídeo eu estava lá. Então a minha forma de falar foi influenciada negativamente por minha postura. A minha forma de tentar me conectar com vocês através da câmera também foi contaminada. Tudo eu estava achando um desleixo. Até a forma que eu fazia lá a limpeza que eu estava mostrando, não estava aquela coisa maravilhosa que eu gostava, né? Que eu curtia fazer. Então eu percebi tudo ao editar o vídeo. Então lembre-se disso. Um desleixo pode contaminar tudo. Então se de manhã eu não me arrumo como eu acho que eu devo me arrumar, porque a gente vai falar sobre isso. Cada um pensa diferente sobre o que é se arrumar e a gente tem que pensar diferente mesmo. O que a gente tem que fazer é respeitar aquilo que a gente considera que é se arrumar, né? Então se de manhã eu não estou me arrumando, eu estou indo fazer a limpeza na correria, no estresse, tudo pode ser influenciado. Então quando eu melhoro a minha postura, gente, aos poucos eu vou também contaminando a minha forma de ver o mundo. Eu contamino tudo que eu faço. Se eu estou me observando, cuidando da minha postura, eu também nas minhas ações, na minha atividade doméstica, ao lavar roupa, limpar, enfim, né? E principalmente, que pra mim é o principal, né? Eu estou preocupada com o que realmente importa. Gente, acabei de editar essa parte do que realmente importa, voltei aqui pra falar o que aconteceu agora. A minha sogra tá aqui comigo e veio me falar que a glicemia do meu filho tava baixa e que ele tinha dormido. E a tarde, normalmente, ele faz dever. Eu deixei ele lá com o compromisso de terminar o dever dele, né? Falei que a glicemia tava abaixando pra ele tomar um Yakult, ele não tomou e dormiu na minha cama. E eu tava gravando aqui. E aí, tem muita gente que fala assim, ah, é incoerente, Thalita, você falar que a postura importa. Sendo que o mais importa é isso, né? O cuidar da vida, o cuidar dos seus, né? Muitas vezes eu não consigo trabalhar focada. Porque várias vezes eu paro pra ajudar, pra auxiliar, seja no que for. E às vezes, quando acontece o tipo da glicemia tá baixa, ele ter dormido e eu não percebi isso, pode bater aquela culpa, mas a gente também tem que se perdoar, porque a gente tem várias coisas pra fazer. Às vezes, a gente não dá conta de fazer perfeito tudo. Realmente não damos, né? Mas o que realmente importa? Meu trabalho, gente, é sempre em segundo lugar. Eu decidi isso pra minha vida. Não importa. Eu já falei não pra vários convites profissionais super legais, super vantajosos pra mim, pra minhas redes sociais, né? Que precisam crescer. Falei não com tranquilidade. Porque eu sei o que importa pra mim. E é isso que eu falo pra vocês. Saibam o que importa pra vocês. Saibam o que é relevante aí no se arrumar, tá? E falando dessa incoerência que parece, postura não é importante. É importante sim. Quando eu tô com uma postura boa e eu tava editando e falando disso aqui, eu sei o que realmente importa pra mim. Eu tenho atitude. A postura influencia a mim a ter atitudes boas na minha vida, a tomar decisões com segurança. A postura vai contaminar as suas decisões. Você vai tomá-las com mais segurança. Então, cuida disso em você também. Porque eu estou influenciada em fazer o melhor. Eu estou cuidando de mim da melhor forma. Eu estou cuidando de mim, então eu estou cuidando do outro também da melhor forma. Tem tanta gente por aí reclamando da vida. E está lá sem fazer nenhuma mudança. Começar pela postura, gente, pode ser uma coisa boa, tá? Então, mesmo que a gente esteja em casa, limpando a casa, né? Eu criei hábitos bons de abaixar corretamente, seja pra pegar algo do chão, né? De usar um mop de rodinha pra me ajudar também a não ter tantas dores na coluna. Enfim. Tudo que a gente faz pra melhorar é uma preocupação com a gente mesma. E aí, se arrumar todo dia pra ficar em casa é algo que faz diferença no nosso dia a dia, no nosso bem-estar. É um presente que você dá pra si mesma. O seu relacionamento com você mesma vai ditar o seu relacionamento com as outras pessoas. É por isso que tantos psicólogos falam, né? A gente tem que se amar primeiro pra conseguir verdadeiramente amar o outro depois. Então, cuida de você, tá? Ano passado, eu tava passando por um momento muito complicado. E aí, gente, todos nós temos nossos momentos, né? E que a gente tem que ter paciência. Eu tô vivendo outro momento, pós cinco meses sem dormir, mas isso fica pra outro vídeo. Ao mesmo tempo que a gente se perdoa, a gente não se cobra nesses momentos difíceis, pro nosso bem é necessário a gente olhar pra dentro e ser sinceros. A gente precisa ser sincera com a gente mesma sobre nossos incômodos. O que que tá causando esse incômodo? Por que eu tô tão irritada com essa pessoa? Porque nunca é a pessoa. Por mais que eu fale, é você que tá fazendo isso comigo. Nunca é o outro. Sempre é a gente. É o nosso controle sobre nossos sentimentos, tá? Então, observe-se. Cuide do seu relacionamento com você mesma. Promete pra mim? Essa é uma razão importantíssima pra você melhorar todo o seu entorno. Então, se arrumar pela manhã é um cuidado, tá? Então, lembra disso. E como é se arrumar pela manhã? Eu tenho que me maquiar, Thalita? Eu odeio maquiagem? Não, gente. Pra cada pessoa, se cuidar é uma coisa diferente. E isso você precisa saber. O que é cuidar de você mesma? Se pergunte. Cuidar de você mesma é reservar uma hora todo dia pra fazer exercício físico? Faça isso. Todos nós, seres humanos, deveríamos fazer isso, né? Isso é um cuidado com a gente. E cuidar desse exercício físico faz um cuidado com a mente que é extraordinário, tá? Então, ano passado, eu comprovo pra você, porque tem mais de um ano que eu tô assídua na academia, tô assídua fazendo a caminhada todo dia. E isso me ajudou bastante a enfrentar esses cinco meses difíceis que eu não dormi. Então, se arrumar, gente, aí o motivo de se arrumar, vai te trazer muitos benefícios. Agora, se pergunte, o que é me arrumar? O que eu considero estar bem arrumada? Primeiro, tem gente que fica de pijama o dia inteiro. Talvez seja trocar o pijama por uma roupa legal, né? Talvez seja cuidar do seu guarda-roupa. Você tá tão desleixada assim, será que a culpa é você não estar cuidando do seu guarda-roupa? Porque a culpa é sempre nossa, tá, gente? Vai lá no seu guarda-roupa e faz uma primeira coisa. Destralhe. Tira tudo aquilo que você veste e sabe, ao olhar no espelho, que não tá legal em você. Não te traz aquela alegria, sabe? De sair, se for necessário, e ficar feliz com a roupa que você tá, se orgulhar de você mesma. Então, deixa as roupas no seu guarda-roupa que você, vestindo, se orgulhe de você mesma, tá? A gente não precisa ter muita coisa. A gente precisa ter coisas que a gente ame. Tem gente que deixa as roupas mais queridas, as roupas mais legais, pra usar só uma vez por mês. Isso não é legal. Isso é desleixo até com as suas coisas boas. É um descuido com você. Você merece o melhor. E se você tem o melhor, por que não vesti-lo em primeiro lugar? Não importa se você não tá indo pra festa e você comprou aquilo pra ir em festa. Você classificou aquela roupa pra ir em festa e deixa de usá-la no dia a dia. Sendo que você ficaria muito bem com aquela roupa, mesmo que fosse apenas pra aspirar a casa. Aquilo traria pra você muita alegria, porque você tem. E você tá cuidando de você e cuidando das coisas boas que você tem. Tem algo no livro A Coragem de Não Agradar, que eu sempre indico pra vocês. Pra mim, é um dos melhores livros da minha vida. Vai estar na descrição. Que o filósofo, né? Com o jovem conversando. E o jovem fala sobre o meu valor está associado ao que eu faço pelo outro. Eu só tenho valor se o outro me elogia. Eu só sinto que eu tenho valor se eu tô fazendo algo pra agradar alguém. Agora, você já pensou sobre fazer algo pra se agradar? Que seja eu, por exemplo, que tem muito tempo que eu não pinto um quadro. Eu adoro pintar. Eu vou comprar um quadro agora pra mim e tintas. Porque é algo que me traz alegria. Sou eu cuidando de mim. Então, faça algo por você. Faça algo de legal. Se pergunte. O que eu tô com saudade de fazer, que eu fazia muito? O que eu gosto muito de fazer, que eu tô deixando de lado? Quais são meus projetos, meus sonhos? Dê andamento a isso. Isso é o presente que você dá a si mesma. Não importa se a gente fica em casa quase o dia todo, se a gente quase não sai. Lembre-se que a ciência já diz. Se a gente se arruma e olha, não precisa se arrumar como o outro se arruma, como a Thalita se arruma. Eu gosto de passar maquiagem, passo maquiagem desde os 14 anos. Mas nada assim excessivo. Hoje em dia eu gosto de menos, né? Antes eu gostava de brincar com o molho. Hoje eu já não me encanto tanto com isso. Mas se eu voltar a gostar de algo, eu vou tentar, eu vou testar. Eu acho que é sempre bom a gente testar coisas novas, né? Pra não ficar sempre na mesmice. Tudo igualzinho. Isso também traz alegria, gente. Isso também é um cuidado. Isso também é o se arrumar, né? Repare então se é a sua roupa. Depois eu quero saber de você. Vai me contar nos comentários. Se é a sua roupa, né? Que te faça se sentir arrumada. Se é a maquiagem. Se é o cabelo, né? O meu cabelo tá sempre, quase sempre solto. Às vezes eu gosto de fazer um penteado. Talvez eu volte a fazer alguns penteados. É algo que eu gosto. Olha só, conversando com vocês, lembrei aqui que teve uma época que eu amava aprender penteados diferentes. Quem sabe, né? É algo que eu também gosto na característica de me arrumar. Me conta lá depois quais são as suas, tá? E a gente se encontra. Até.